Está sendo realizado aqui em Andradas a Festa do Vim, que ontem já foi um sucesso com a dupla Pedro, Paulo e Alex. Hoje tem show de Nando Reis. Ao meu lado está Iremilson, um dos organizadores do evento. Conta pra gente como que vai ser a programação para este final de semana. A programação está super bacana. Ontem tivemos o show do PPA, foi um grande sucesso. Hoje teremos Nando Reis, amanhã teremos Zé Neto Cristiano e no domingo o Cristi Ralph com entrada franca. Tem estacionamento no local, pode vir com toda segurança e venha prestigiar inclusive as entidades assistenciais de Andradas, que precisam muito desse evento, além dos vinhos, que o objetivo inicial da festa sempre foi o vinho, mas hoje nós temos entidades que dependem muito dessa festa, então nós convidamos todos para vir curtir uma grande festa e contribuir com as entidades e conhecer os vinhos de Andradas. E a partir de qual horário? A partir das 22 horas, os portões já estarão abertos, convidamos todo mundo para não chegar muito tarde, porque o fluxo de veículos é alto, eu tenho certeza que todo mundo vai apreciar muito a nossa festa. Então tá certo, obrigada pelas informações e as dicas da nossa agenda não param por aí. Continua neste final de semana a tradicional festa do biscoito. O evento acontece no Parque Balneário Doutor Reinaldo Pimenta de Oliveira, em Pocinhos do Rio Verde, com uma programação extensa de shows, ações culturais, oficinas de culinária, espetáculos de dança, feira de artesanato, além de dezenas dos famosos doces e queijos produzidos em caldas. Vai ter rock and roll no New York Pub. Nesta sexta tem show com a banda Holofotes. No sábado é a vez da banda Electra subir ao palco do pub. Já o Boteco Santa Rosa recebe nesta sexta-feira um dos maiores nomes na atualidade e um dos destaques de 2017, B-Rasker. No sábado, à noite, no Boteco Santa Rosa será carioca e vai ter show de funk com o grupo O Clã. Parece o desfile do dia de ação de graças da Macy's, Jimmy J. Você me contratou pelos classificados. Acha que eu tenho superpoderes? Greenlock, larga a viatura agora, Mê! Esse é um dinossauro alienígena! Mas se você quiser curtir um filminho no cinema, um dos destaques é o Transformers, o último cavaleiro. Terra, agora para salvar nosso futuro, você deve desvendar o passado. O último cavaleiro destrói os principais mitos da franquia Transformers e redefine o que significa ser um herói. Os humanos e os Transformers estão em guerra. Optimus Prime se foi. A chave para salvar nosso futuro está enterrada nos segredos do passado, na história oculta dos Transformers na Terra. A salvação do nosso mundo recai sobre os ombros de uma aliança improvável. Chega uma hora na vida que cada um de nós é chamado para fazer a diferença. Em Transformers, o último cavaleiro, os procurados se tornarão heróis. Os heróis se tornarão vilões e somente um mundo sobreviverá, o deles ou o nosso. Eu quero ficar e eu quero lutar. O que foi isso? Cometi um erro. Eu espero que tenham um excelente final de semana. Aproveitem as nossas dicas com responsabilidade e até a próxima semana.